Da escuridão surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Quem está por trás da máscara, esse é meu segredo Assim como o de Matara, o meu olho é vermelho Katsuki não sabe as minhas intenções Não passam de piões em minhas manipulações Intangível, meu poder em outro nível Derrotados no caminho, me perguntam como é possível A máscara esconde a revolta de um ninja Roube dor, roube tudinho Há um monstro na aula, varejando seu sangue Rumo a bicho sem calda Roshigaki Kizami, minhas escamas não sabem o que é a trégua Avisem que há um tubarão entre os sete espadas da X da neva Com a samba errada, caro, tenho muito tchaca Nunca me derrotaram, vai gai, pode abrir o seu suportão E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação Foi como Itachi disse só na minha morte E eu descobri da minha vida qual foi a razão Yeah! Itachi eu te raço como um corvo Nunca nem procurado por traição Eu matei meu clão Meu pai, minha mãe, tudo isso na frente do meu irmão Clão! Quanta arrogância Sei que cê não vai me derrotar Cê não passa de uma criança Nunca vai ter sua vingança quando não tiver meus olhos Meu irmão, te falta ódio Da escuridão surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos colecionando os demônios Se fica no nosso caminho não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Criminosos colecionando os demônios Akatsuki, Akatsuki E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki Procurados Bukeris Vamos caçá-los Kichurikis Criminosos colecionando os demônios Akatsuki, Akatsuki Cala a cruz, o seu me importo comigo mesmo Quero que as suas mãos Eu só ligo pro dinheiro E não venha me dizer que não passa de arrogância Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância Fura, assassina, sangue em todas missões Aumentando minha vida, roubando seus corações Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido Ridículo Eu tenho cinco Branco e preto Eu sou o zesso Validade Mas se a mente como manipulação Desde cedo É em segredo Alterar a história em busca da ressurreição A real motivação pro plano da lua Pra eu reviver minha mãe até o rosa cagulha Quando for se referir a mim, cuidado como eu falo Cê tá falando com um homem que matou de ramadeira Eoooo Oh hey Oh, Rakatitsuki Oh 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 Criminosos, colecionando os demônios Akatsuki, Akatsuki E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki Procurados, porque é gris Vamos caçá-los, vinte riques Criminosos colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki Da escuridão, surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem se achote Os linhas mais procurados do mundo Akatsuki Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Meu nome é Prank Troupei no game Destrui Konoha com Shinra Tensei Tô com a minha gang E eu já falei A verdadeira dor pro mundo mostrarei Fora da lei Me vingarei Com o renega um Deus eu me tornei Ensinarei a dor pra vocês Chorem eu terei matar meu sensei Só tem o que é Então deixa e não mexe Comparados com a gente Os carros parem sem moleque Eu vou explodir sua fila Me chamei de teorismo Botei a minha teologia Hoje eu vou salvar suas vidas Isso não é uma chacina Isso é punição divina De uma terra onde chuva sempre cai do céu Ouça uma fé de asa junto de papel Só mais um orfã de guerra O mundo é tão cruel Quero proteger meu gato Isso é o meu papel Na vila da chuva Tristeza nas ruas Por que tantas quebras De quem é a culpa? Já avisei pra vocês Vou matar quem entrar No caminho de tempo Da vila da areia Manipulando marionete Psicopata sem emoção Com meus fantoches não tem coração Um assassino solitário Eu sofri uma transformação Me sinto preso em solidão Curar ninguém pode Me transformei na escuridão Me tornei um fantoche Inimigos que me encontraram Cês tão sem sorte Após sua morte Vira meu fantoche Vai ter ternamente minha voz Meu body são renegados Beijos serão capturados E o plano principal Dominação mundial Não te avisaram Que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki Não vou dizer só renegados Peços serão capturados E o plano principal Dominação mundial Não te avisaram Que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki É que eu sou imortal Sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual Mato todos no meu caminho Em nome do Deus Jaxim Eu sou mau Não tem ninguém igual Um ataque depois se ama Feita letal Tá com medo? Assuma Eu que matei Eu assuma No Kenin Alguém Me enterri Ok Eu morri Prolei Igual zumbi Voltei Lávio que é o etágio Porta e estraçalho Chica Maronara Tem mó cara de otário Falam, falam, falam Mas nunca são páreos Eu sou diversário Só pra casa Eu vou pra casa do cara Deitar Minha argila é explosiva Ei, cara Viaja a obra de um artista Eu ganhei fama de terrorista A cada explosão fantástica A gente reconheceu ainda Uma arte tão bombástica Que o mundo se exploda Minhas mãos tem bocas Que são literalmente Eu tô cuspindo bombas Buu! A arte é um buu! Chama cuxa Enquanto o stress foi Buu! A cada explosão fantástica Uma arte tão bombástica Buu! Eh, 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 eh Eh, 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 eh Sete minutos Akatsuki Nerd Hits Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado, estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Meu por dia são renegados Ei! Bichos serão capturados Ei! E o plano principal Ei! Dominação mundial Não te avisaram que só tem Cara mal aqui Não mexe com a Akatsuki Ei! Meu por dia são renegados Ei! Bichos serão capturados Ei! E o plano principal Ei! Dominação mundial Não te avisaram que só tem Cara mal aqui Não mexe com a Akatsuki